Música Estamos de volta com a transmissão ao vivo da audiência pública sobre queimadas canaviais. A audiência é relacionada ao julgamento do Recurso Extraordinário 586.224, no qual o Estado de São Paulo questiona uma lei do município de Paulínia que proíbe a realização de queimadas nas plantações de cana. Ao vivo da auditória da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Para se preparar para assumir a tribuna, eu só queria esclarecer um pequeno detalhe. A audiência pública é uma faculdade que a Suprema Corte se vale para realizar um debate multidisciplinar sobre um tema que escapa ao conhecimento jurídico estrito. Então, aqui, nesse ambiente urbano, como nós estamos vendo, cada um tem a sua liberdade de opinião. Se houver acolidência de uma liberdade de opinião com outra, isso é algo absolutamente indiferente e algo que se encarta nesse momento democrático da audiência pública que nós estamos vivendo. Claro que, como houve hoje um precedente que uma pessoa achou que foi referida por outra, se eu tiver que fazer tréplica, réplica, eu vou fazer um júri aqui a cada opinião que um emitir. De sorte que, muito embora não tenha havido problema nenhum, porque eu estou no controle dos trabalhos, eu pediria aos senhores que, se fizerem alguma referência a um colega, que o façam para corroborar o próprio ponto de vista. Se não, eu vou levar em consideração, de qualquer maneira, todos os pontos de vista e entendimentos aqui exarados. Ninguém tem que se sentir milindado por estar participando de um momento democrático, que se caracteriza por liberdade de manifestação, de expressão, de opinião e etc. Então, com esses esclarecimentos, eu dou a palavra ao doutor Paulo Junqueira. Boa tarde, boa tarde a todos os presentes, boa tarde à mesa, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Meu nome é Paulo Junqueira, eu sou produtor rural, sou produtor de cana-de-açúcar, represento a Confederação Nacional de Agricultura, CNA, também a Sociedade Rural Brasileira e a Sulcanas, que é a Associação dos Fornecedores de Cana de Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não defendo as queimadas. Eu defendo, sim, o etanol brasileiro, defendo o açúcar brasileiro, defendo a cultura de cana-de-açúcar, sobretudo com a participação ativa dos produtores rurais. Eu acho que o que ficou muito claro aqui, pelos trabalhos que já foram apresentados, é que ninguém queima cana porque quer. Nós queimamos cana, onde isso acontece, por aspectos históricos e sociais que não podem deixar de ser levados em consideração. E, em alguns lugares, queimamos até hoje porque não temos ainda alternativas. As alternativas que foram apresentadas, ficou muito claro que elas são restritas a algumas situações e de longo prazo. Bom, eu defendo a cultura da cana-de-açúcar por diversos motivos. Muitos deles já foram apresentados aqui, os benefícios ao meio ambiente, as exportações do Brasil, mas, sobretudo, pelos benefícios que a cana-de-açúcar traz ao interior do Brasil. Nós temos aí muitas regiões, muitos municípios com as suas economias pautadas no agronegócio, em especial a cana-de-açúcar, que apresentam um desenvolvimento socioeconômico sólido e estável, hoje ameaçado devido a algumas condições macroeconômicas, mas que não é o foco dessa discussão. Bom, agora, o setor sucroenergético é um setor em constante evolução. Isso ficou muito claro aqui, todos os senhores que são do ramo sabem os progressos que nós já fizemos ao longo dos últimos 50 anos, o que foi a vinhaça, o que foi o próprio processo de cogeração. Então, o término gradativo da queima de cana é simplesmente, na minha opinião, mais uma etapa nesse processo de evolução. E o importante frisar aqui é que o setor já deu demonstrações de estar determinado a efetuar a eliminação gradativa da queima de cana-de-açúcar. Nós temos fortes provas disso. Uma prova muito forte é que, nas zonas de expansão, onde nós temos majoritariamente usinas feitas já sob a nova ótica ambiental, nós já temos, como no estado de Goiás ou Mato Grosso do Sul, até 95% da cana colhida crua, mecanizada. Então, onde é possível fazer isso, os novos projetos, nós já estamos fazendo. Agora, nós não podemos voltar no tempo e nós não podemos mandar à forca o pessoal que, historicamente, vem produzindo dessa maneira e não achou outra alternativa. Agora, eu queria dizer que, além do exemplo das zonas de expansão, que já estão muito determinadas à colheita mecanizada, para mim, o maior exemplo de determinação do setor em eliminar gradativamente a queima de cana é o próprio protocolo agroambiental realizado no estado de São Paulo, em que o então governador Zé Serra procurou o setor, explicando uma pressão, um anseio da sociedade. O setor fez um acordo, chamando para si mesmo responsabilidades e regras ainda mais duras do que a própria legislação vigente. Então, o setor está determinado, sim. Agora, isso não se faz do dia para a noite. Como já foi bem demonstrado aqui, nós temos dificuldades técnicas. que eu gostaria de deixar muito claro, senhor ministro, que nós estamos sempre citando o protocolo, mas nós não estamos enfatizando que o protocolo agroambiental é duro, o protocolo agroambiental é rígido, e que, para cumprir o protocolo, o setor está fazendo um esforço enorme. São investimentos pesados, desde a compra de maquinário até na qualificação de mão de obra e na sistematização dos canaviais. Está acontecendo, pelo interior do Brasil, bancado pela iniciativa privada, uma revolução silenciosa no campo da qualificação. São inúmeros os cursos de qualificação para operador de máquina e para manutenção das máquinas. Porque essas máquinas, que chegam, apesar de 15 a 20 toneladas, custam quase um milhão de reais, são inteiramente eletrônicas. Então, nós não temos hoje no mercado profissionais de autoelétrica com capacidade de dar suporte a todas essas máquinas. Mas nós estamos fazendo a nossa parte e estamos fazendo a qualificação. Agora, isso não vai ser feito do dia para a noite. Então, me assusta muito ver alguns municípios que, já diante de todo esse esforço do setor, querem acelerar o processo ou até mesmo atropelar o processo, proibindo a queima de cana do dia para a noite. Isso aí não é positivo, tem aspectos sociais graves. E, para fazer isso, nós não podemos deixar de lado os aspectos econômicos. Ou seja, nós temos dinheiro para fazer isso tudo? Não, não temos. Para não ser acusado de chorar de barriga cheia, eu trouxe aqui um estudo feito pelo PSEG, da USP, que é o estudo mais completo a que eu já tive acesso sobre custo de produção. O estudo é denso. Eu trouxe duas cópias que eu pretendo deixar com os senhores. E tem dois dados aqui que chamam muita atenção. Um é o custo muito alto para a formação de um hectare de cana hoje. E o outro são as margens negativas que nós temos hoje no setor, em diversas regiões. O custo muito alto nos chama a atenção porque, com a mudança de regras do dia para a noite, quem mais vai sofrer, além do trabalhador que perde emprego, são os pequenos e os médios produtores, que realmente não vão aguentar. Então, o pequeno produtor, que, para formar um hectare de cana, gasta de cinco a seis mil reais, muitas vezes, para isso, precisa de acesso a uma instituição financeira, hipoteca a sua fazenda, na safra seguinte, não consegue colher a cana-de-açúcar por conta de uma lei municipal, esse produtor realmente não vai ter acesso aos mercados internacionais, não vai ter acesso a outros financiamentos e vai quebrar. E, infelizmente, quando o produtor rural quebra, ele leva muita gente junto. O produtor rural é um grande agente de fomento, do desenvolvimento da economia e do aspecto socioeconômico dos municípios. O produtor rural que mora no interior, fatura lá e gasta lá, ele gera emprego do borracheiro ao entregador de pizza. E esse produtor rural, nós não podemos deixar quebrar, por mais que as intenções das pessoas em relação ao meio ambiente sejam positivas, nós temos que levar em consideração todos os aspectos. E, para finalizar, eu gostaria de ler aqui para dar mais força à situação delicada que vive hoje todo o setor. Eu gostaria de ler um pequeno trecho de um pedido do deputado Duarte Nogueira, de uma audiência pública realizada no mês passado, aqui também em Brasília, para debater a crise do setor. Ele diz o seguinte, desde 2008, quando começou a crise financeira mundial, nenhuma decisão de instalação de nova usina foi tomada no país. Só quatro unidades estão previstas para entrar em operação até 2014, mas são projetos que foram definidos antes da crise. Em contrapartida, 36 usinas entraram em recuperação judicial nesses cinco anos. Pior, no mesmo período, 43 foram desativadas e a grande maioria jogou a toalha nos últimos dois anos. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o setor está determinado a eliminar gradativamente a queima, mas que, para isso, nós precisamos considerar e levar em considerar, é muito importante a gente considerar as realidades locais, os aspectos de solo, topografia, tamanho das propriedades e também as realidades culturais e históricas de cada região. Obrigado. Muito obrigado. Eu chamo agora à tribuna o doutor Antônio Cândido de Azevedo, Sodré Filho, pela Assomioge, Assomog, presidente da Assomog. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, Excelentíssimo senhor subprocurador, senhoras e senhores, eu sou presidente da Assomogia, Associação dos Produtores de Cana do Vale do Mugi, uma região que fica ali no, chamada Califórnia brasileira, entre Campinas e Ribeirão Preto, uma região, então, que podemos considerar como uma região rica para os padrões do Brasil, mas que também tem gente pobre que está precisando de uma visão sobre eles. os dados, grandes números de cana-de-açúcar no Brasil, já foram comentados, então, eu vou passar rapidamente. A nossa região, a nossa atuação como associação, compreende 12 municípios. eu sou presidente e fundador dessa associação, pela segunda vez que fui levado à presidência. Sou advogado e sou ambientalista e produtor rural, e ambientalista há 44 anos, da escola, em que, quando se falava em ambientalismo, era uma coisa, assim, um pouco diferenciada, para não dizer mais. Os dados da micro região da atuação da Asso Mogi compreendem 14 usinas, 3.365 produtores, na maioria, pequenos produtores, e tem, atualmente, 213 unidades de coleta mecanizada. Das 3.365 propriedades, ministro, aproximadamente 20% de suas áreas possuem declive superior a 12%, portanto, é impossível a coleta mecanizada nesse momento. Nós somos... A lógica é que se permita a queima nestas áreas, dentro dos limites da lei e do protocolo que temos em São Paulo. O impacto da produção imediata da queima da palha na micro região da Asso Mogi gera a perda de aproximadamente 3.500 empregos diretos nas 14 unidades da região. Nesse período, a Asso Mogi se empenhou muito, que já foi falado por outros, em fazer o treinamento da mão de obra para que ela passe ocupar cargos possíveis da mão de obra de cortadores de cana. E a Asso Mogi teve um... ministrou vários cursos para adaptação, mas, infelizmente, como já outros mostraram aqui, apenas dois em cada dez cortadores de cana conseguiu se adaptar à nova situação e ao novo emprego. A redução, a proibição imediata da queima da casa de cana também reduz a renda dos agricultores. Esses pequenos agricultores perdem aproximadamente 20% da renda ao perderem 20% da área. E essa redução da área plantada com cana gera, senhor ministro, uma menor produção de etanol. Então, aí nós temos aquela questão da escolha, parece uma escolha de Sofia. quer dizer, nós precisamos do etanol para reduzir a poluição ambiental nas cidades e, ao mesmo tempo, estamos reduzindo ou encarecendo a produção do etanol ao proibir de imediato a queima da palha de cana. É interessante lembrar, senhor ministro, que o ser humano para sobreviver causa poluição. Não há como não acontecer isso. Quer seja na locomoção, quando estamos andando de carro, com ônibus, com trens, escadas rolantes, no dia a dia, com telefone, a nossa atividade causa poluição. Isso é inevitável. A poluição é mais intensa, especialmente nas cidades onde a concentração de pessoas é maior. Hoje, todos nós estamos conscientes que temos que reduzir os níveis de poluição para segurar a continuidade da vida do ser humano no planeta. Então, temos que agir no sentido de reduzir esses níveis. Esta adaptação precisa ser inteligente e gradual para evitarmos que o efeito seja o contrário, porque podemos estar causando mais poluição ao tentarmos reduzir a poluição. A queima da palha de cana causa poluição. Isto é um fato. Por outro lado, também é um fato que o etanol brasileiro é produzido a partir da cana e que o etanol evita ou reduz a poluição. Outro fato é que a proibição da queima da palha de cana prejudica a produção do etanol. Quanto maior o consumo de etanol combustível renovável em substituição aos combustíveis fósseis, melhor para o meio ambiente. Com a cana-de-açúcar fabricamos, além do açúcar, o etanol e a bioeletricidade. O etanol reduz a emissão de CO2 em 90% e média comparado com a gasolina. Então, vamos fazer um exercício pegando, por exemplo, o bairro de Copacabana, um bairro populoso, talvez o mais conhecido do bairro do Brasil, com 700 mil habitantes. Se todos os veículos circulando no bairro fossem movidos a etanol, e hoje nós temos já o ônibus movido a etanol, o nível de poluição no bairro seria reduzido em 90%. Será que não é vantajoso nós conseguirmos o etanol para reduzir 90% da poluição no bairro de Copacabana? Apesar de, com isso, termos alguma poluição no campo, onde as áreas são muito menos densas, muito menos povoadas, e geralmente com vegetação que captura o CO2? A eliminação da queima da palha de cana de imediato, sem uma progressão planejada, reduz e encarece a produção do etanol. Quanto menor o uso do etanol nos veículos, há combustão maior a poluição. Temos que obter uma redução inteligente na poluição causada pela queima da palhada da cana. Já houve uma grande redução na queima com a ampliação da colheta mecanizada, especialmente no Estado de São Paulo. Aliás, o problema, como ficou evidenciado aqui, maior é no Estado de São Paulo. Com esse protocolo e com a ação conjugada de governo e iniciativa privada, se conseguiu realmente reduzir substancialmente a queima. Agora, chegamos num limite onde não há tecnologia para colher mecanicamente acima de inclinações com mais de 12 graus. Estima-se que sejam apenas 20% da área plantada com cana na região centro-sul que têm esse problema. Então, é uma questão de opção. Ao falarmos em reduzir a poluição em termos nacionais, devemos olhar a floresta e não apenas uma árvore. O uso do etanol deve ser incentivado porque é um combustível mais limpo, mais favorável ao balanço energético, mais amigo do meio ambiente. O etanol é um exemplo. Para obtermos uma significativa redução da poluição nas cidades onde se encontra a maioria da população, temos que aceitar um certo grau de poluição no campo, onde a densidade populacional é muitíssimo menor. A poluição zero é uma utopia. O que nós precisamos nesse momento e elogio mais uma vez a iniciativa de Vossa Excelência de colocar em uma audiência pública a questão é evitar os erros que cometemos durante a discussão do Código Florestal. Poderia ter sido muito melhor. Poderia ter sido muito melhor para o meio ambiente e poderia ter sido muito melhor para a produção de alimentos. Esse erro que não façamos o mesmo aqui nessa discussão sobre queimada da palha de cana. Então, eu acho que, basicamente, é lembrar que o que foi já dito por vários dos colegas que a queimada da palha de cana tem desvantagens e vantagens. quando nós deixamos de queimar novas ervas daninhas de difícil controle surgem. E aí nós vamos utilizar inseticidas que nós não estávamos utilizando para matar essas ervas daninhas. Quer dizer, o uso desses inseticidas e fugicidas é causado especialmente pela não queima pela coleta mecânica. se nós dermos um tempo provavelmente teremos equipamentos para colher inclinação com maior de 12 graus como teremos pesquisa para resolver a questão da cigarrinha e dessas novas pragas que estão vindo. Muito obrigado. eu chamo agora para ocupar a tribuna o doutor Carlos Cavalcante do BNDES perdão perdão eu soltei um doutor Jadir Silva de Oliveira gerente de meio ambiente da Ciamig Boa tarde senhor ministro boa tarde a todos vamos já no andar da carruagem bastante do que poderia ser comentado já veio de forma bastante condensada bastante interessante nos trouxe apesar da sobreposição natural dos assuntos mas trouxe enriquecimento bastante interessante para todos nós e a minha intenção aqui é fazer algumas reflexões do que ocorre no estado de Minas Gerais com relação a queima de cana que tem algumas diferenças em relação a algumas regiões diferentes mesmo porque toda a expansão da cana no estado de Minas Gerais vem sendo de forma a colheita mecanizada com cana crua então isso trouxe algum diferencial no nosso percentual e na evolução da eliminação da queima no estado eu vou vou fazer uma leitura de um texto que eu preparei que diz o seguinte a cultura de cana de açúcar é uma das mais importantes do país tanto para pela área que ocupa como do ponto de vista econômico social e ambiental também em Minas Gerais essa situação é exatamente igual a queima da palha de cana de açúcar é uma prática usual nos estados produtores essa queima tem por objetivo facilitar o corte aumentar a segurança do trabalhador pela eliminação da palha folhas secas animais perçoentos ser afastados tal prática ainda vem sendo desenvolvida tinha e continua tendo justificativa para esse uso justificativa foi o que não faltou aqui tivemos muitas justificativas para a continuidade da queima ainda a continuidade da queima acho ainda que a eliminação da queima a eliminação do corte manual da cana vai se acontecer pela pela própria extinção dessa mão de obra que ao longo do tempo essa mão de obra tende a desaparecer a mão de obra o cortador de cana vai envelhecendo a substituição por uma nova nova contingente de trabalhador nessa área para corte manual a cada dia vai ficando mais minguada em quantidade bastante pequena extremamente disputada pelos empregadores o primeiro e efetivo marco regulatório sobre a queima de cana foi o decreto 2661 de 98 que permite o uso para atividades agressivas pastoriz e florestais e estabelecendo conceitos e critérios para a queima controlada em minas gerais temos como primeiro marco regulatório a portaria 122 de 2004 do instituto estadual de floresta que nada mais foi a regulamentação o disciplinamento de como fazer a prática desse decreto federal também em minas gerais foi celebrado um protocolo de intenção e esse protocolo teve a participação do governo de estrado a federação da agricultura do estado de minas gerais a federação dos trabalhadores algumas entidades do terceiro setor e nesse protocolo estabeleceu-se que ficou estabelecido que seria feita uma norma no estado e a partir desse protocolo foi dado um prazo para que se fosse feita uma legislação estadual e disso resultou a deliberação normativa número 133 que antecipou também a queima da cana no estado de minas gerais para o final de 2014 que isso aconteceu após um amplo debate que veio ressalto que a referida da liberação ainda é uma norma cogente no estado esse mesmo ato normativo proibiu o licenciamento de novos empreendimentos esse é o grande diferencial que aconteceu no estado de minas gerais esse ato normativo proibiu o licenciamento de novos empreendimentos do setor que utilizasse o fogo como facilitador de colheta assim novos empreendimentos no estado de minas gerais já devem ser implantados utilizando integralmente o corte mecanizado no caso específico de minas gerais a mecanização do corte de cana vem avançando significativamente nas regiões em que se mostra possível a sua implementação girando hoje em torno de 80% das áreas próprias das usinas dos empreendimentos sucroenergéticos entretanto em nosso estado há algumas áreas com declividade superior a 12% que tiveram tratamento diferenciado na legislação mineira do estado na legislação o estado após o fim do prazo da eliminação deverá estabelecer as condições para continuidade dentro adaptando essa situação dentro do decreto federal que o que se espera é a eliminação após houver uma alternativa tecnológica para a mecanização dos processos reconheceu-se que são áreas menores em extensão nas quais a atividade sucroenergética tem tradição secular é pilar das economias desses municípios e que seria desarrasado e desproporcional por uma dificuldade tecnológica transitória muito provavelmente impor um abalo social e econômico de magnitude desproporcional que a gente não tem conhecimento que pode acontecer considerou-se também o fato de que essas regiões nas quais a cultura de cana-de-açúcar desempenha papel de relevo na economia e sociedade em que estão localizadas e que representam no caso de Minas Gerais apenas 5% da área total de plantio isto salientar que nessas regiões as cidades que sofrem a influência desses empreendimentos dependem muito de sua arrecadação no faturamento dos setores do comércio e serviço da atividade manual da cana-de-açúcar que por empregar muitas pessoas movimenta a economia dessas localidades a título de exemplo citamos duas usinas localizadas nessas regiões de relevo ocidentado em Minas Gerais em extensão essas usinas dispõem de menos de 5% das áreas mas empregam segundo a RAIS de 2011 5.650 pessoas o que corresponde a 7,25% do contingente de trabalho de trabalhadores empregados pelo setor em Minas Gerais sabemos que existem várias fontes de indução de mudança técnica que é o caso da colheita mecânica de cana-de-açúcar e que agem simultaneamente num sistema dinâmico em que esses fatores atuam em menor ou maior grau fatores econômicos operacionais de natureza técnica operacional fatores institucionais legais no momento presente o fator institucional legal exerce grande pressão o ano 2014 2017 se aproxima e com eles prazos previstos nos diplomas legais que tratam a questão entretanto os demais fatores que atuam no referido sistema continuam a exercer pressão nesse sistema entretanto não tem sido considerado quanto das análises das questões não ouvidas da necessidade da adoção de métodos menos gravos ao meio ambiente para viabilizar o processo produtivo mas há de se considerar que o legislador ao estabelecer o ano de 2017 como termo final da utilização do fogo como meio espalhador da cana-de-açúcar ponderou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado o direito ao desenvolvimento à proteção do desemprego dentre os direitos de garantia fundamentais a proibição abrupta da utilização do fogo antes do termo final trazido no decreto 2661 causará nesses locais em que a topografia não permite a mecanização impactos consideráveis leis para serem cumpridas precisam ter condições de aplicação e que no caso em comento no que se refere a áreas de declividade superior ainda ainda existe senhor ministro muito obrigado